Eu utilizo rapidamente o espaço da liderança do meu partido para fazer um rápido comentário, um breve comentário, sobre os dados divulgados na semana passada pelo Ministério da Educação sobre o índice da educação básica, notadamente os dados sobre o índice da educação básica que afetam o meu estado Amapá e a cidade de Macapá, capital do meu estado. Inicialmente, é importante destacar aqui as ressalvas que existem em relação ao IDEB, em especial pelos movimentos de educadores e em especial pelos professores de todo o país. O IDEB, no nosso entender, não é o índice adequado de avaliação da educação básica, não é adequada referência, primeiro porque ele capta apenas a aprendizagem dos alunos em indicadores de aprovação e de reprovação. Ou seja, o índice se refere basicamente ao desempenho, deixando de levar em consideração as condições materiais e as condições pedagógicas concretas do ensino em sala de aula. Deixa de lado as condições pedagógicas, em especial no conjunto da rede escolar. Mesmo assim, esses dados, a disponibilidade desses dados, mostra que o fenômeno da aprendizagem medido é como se fosse uma espécie de febre. Diz que a rede está doente, mas não identifica qual é a causa da doença. Se a causa da doença é o financiamento precário que nós, lamentavelmente, padecemos em toda a rede pública e educacional do país, se é a falta de proposta pedagógica, se são as condições materiais suficientes, se é a formação dos profissionais, se é a falta de envolvimento da comunidade. De qualquer forma, é o índice que nós dispomos e é o índice que deve ser colocado e deve ser avaliado, deve ser tirado em consideração. Porque, embora apresente um parâmetro insuficiente, não posso dizer que esse índice é inadequado. porque apresenta, de qualquer forma, pior do que um parâmetro insuficiente é não ter parâmetro nenhum. Então, é importante, na análise dos dados, entendermos que o IDEB trabalha com escala de pontos, que são simplificados em notas, que vão de 0 a 10. Realiza testes de aprendizagem no 5º e no 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. A última avaliação, arbitrada pelo MEC, é em relação aos dados a serem alcançados. A avaliação do MEC faz uma projeção do cenário ideal de dados a serem alcançados até 2021. A pretensão do IDEB e a pretensão do Ministério da Educação seria chegar até 2021 com índice ou com nível dos países da OCDE, da Organização do Comércio, com a referência dos países do mercado europeu. No resultado de 2011, eu quero aqui chamar a atenção, então, a partir do parâmetro que temos para os dados relacionados ao estado Amapá e a capital do estado Amapá, a cidade de Macapá. Como regra geral, este detalhamento dos dados apresentou os indicadores, aponta, os estados do norte e nordeste muito mal colocados, muito mal avaliados pela referência do IDEB. Não podendo ser esperado que, no desempenho dos alunos, estes cenários sofressem, então, qualquer tipo de alteração. Mesmo o único índice em que o estado Amapá, por exemplo, apresenta uma localização melhor é no quesito de financiamento. Em relação ao custo aluno e em desempenho da rede pública de ensino, a posição do estado Amapá é sofrível. Assim, para o quinto ano, o estado está na última posição. No quinto ano do ensino médio, a colocação do estado Amapá é a última, com a média de 4,1, ganhando apenas, ou melhor, no quinto ano do ensino médio, a posição do estado Amapá é a penúltima, ganhando apenas do estado de Alagoas. A nota de 4,1 é bem longe da média nacional, que é 5. O estado mais bem posicionado em relação ao quinto ano é o estado de Minas Gerais, com 5,9. No nono ano do ensino fundamental, o Amapá fica, mais uma vez, nas últimas posições. Fica na vigésima posição, com a terrível nota de 3,7, também muito distante da média nacional, que é 4,1. Nesse quesito, o estado mais bem posicionado é Santa Catarina, com a média de 4,9. No terceiro ano do ensino médio, o Amapá é o antepenúltimo, com a nota de 3,1, muito distante, mais uma vez, da média nacional, que a média é de 3,7. Nesse quesito, o estado mais bem posicionado é Santa Catarina. Macapá tem um desempenho pior que as médias do estado do Amapá e muito abaixo da média nacional. A cidade de Macapá, na avaliação do quinto ano, alcançou 4, ficando um pouco abaixo da média do estado, mas abaixo da média nacional. No nono ano, a cidade de Macapá alcançou a média de 3,7 e repetiu-se em relação à média nacional e estadual. Os resultados do Amapá e de Macapá, comparados com o desempenho da rede, quando são comparados, em especial, com o desempenho da rede particular de ensino no estado, a distância é ainda maior. Quero destacar aqui que as notas de ensino médio mostraram, no geral, uma estagnação no país inteiro. Mas, no caso específico do Amapá e da capital do estado, em Macapá, a média é muito abaixo da média avaliada e analisada no conjunto do país. A média, tanto de Macapá quanto do estado do Amapá, é de 3,1. Ou seja, além da baixa, além das notas baixas, é importante destacar que essa média nacional acima que demonstra uma estagnação nos últimos anos, apresentam dois dados dramáticos para o país. O primeiro, a própria estagnação. O segundo é que tem sido feito muito pouco no âmbito nacional, muito menos no âmbito do estado do Amapá, muito menos ainda no âmbito da capital do estado do Amapá, em Macapá. Tem sido feito muito pouco para melhorar o desempenho dos alunos. Notadamente, eu quero destacar aqui que a ausência de enfrentamento e de valorização, a ausência de valorização dos professores da rede pública estadual do Amapá, seja no caso do estado, seja na capital do estado do Amapá, seja por parte do município de Macapá, tem sido a principal responsável por esse baixo desempenho nas notas do IDEB. Conclusão que chegamos da avaliação desses números é que eles nos apresentam algumas respostas. A resposta que os números, as respostas que os números não oferecem e que tem sido, em especial, escondida concretamente, é que a principal responsabilidade dos baixos níveis do IDEB, da estagnação no âmbito nacional e do baixo desempenho em relação ao Norte e Nordeste, é a causa, e a causa está diretamente relacionada. Tem a ver, em especial e primeiro, com a qualidade mínima de educação que é oferecida, com a falta de propostas pedagógicas consistentes, com a ausência de formação docente, com a formação docente deficiente e com a ausência de formação docente adequada. Em especial, fica patente que existe uma diferença de financiamento em relação, tem uma diferença de financiamento, existe a necessidade de ter uma diferença de financiamento em relação ao financiamento que ocorre no centro-sul do país, na educação nos estados do centro-sul do país, para educação nos estados do Norte e Nordeste. Essa é a primeira constatação em relação ao financiamento por parte da responsabilidade do governo federal, da responsabilidade do Ministério da Educação. Segundo, tem um dado claro que o parâmetro IDEB mostra, que é a ausência concreta de política pública adequada por parte do Estado Amapá e por parte do município de Macapá em especial. Eu quero aqui destacar os dados que se referem ao município de Macapá, a evolução dos dados em relação ao município de Macapá. Em 2005, o IDEB observado no município de Macapá é de 3,4. Em 2011, o IDEB observado é de 3,7. Ou seja, nós ficamos, ao longo desses quatro anos, abaixo da média nacional do IDEB e muito longe da meta projetada pelo Ministério da Educação em relação ao IDEB em Macapá. Veja, em 2007, o IDEB observado na cidade de Macapá foi de 3,6. O IDEB projetado pelo Ministério da Educação era de 4 para aquele ano. Em 2011, o IDEB observado é de 3,7 e o IDEB projetado para aquele ano era de 4,3. Então, em especial, o município de Macapá ficou muito abaixo da média que é projetado pelo próprio Ministério da Educação. Mostra que urge a necessidade de uma mudança rápida e urgente nos parâmetros de avaliação no que concerna a educação básica no Estado Amapá e que, concretamente, no caso do município de Macapá, é necessária uma urgente e radical mudança que a situação atual é de crianças estudando em condições inadequadas, em galpões alugados por parte da Secretaria Municipal de Educação em Macapá, sem oferecer qualidade e condições mínimas para a prática do ensino-aprendizagem. No geral, repito, o IDEB não leva em consideração, nós precisamos de um parâmetro mais amplo que leve em consideração o conjunto do que faz a educação, as condições materiais, as condições pedagógicas oferecidas pela rede escolar e que identifique as causas do porquê o baixo índice, em especial, dos Estados do Norte e Nordeste. Ao que pese nós precisarmos de um parâmetro mais adequado, esse parâmetro já aponta, concretamente, para nós, uma dramática situação envolvendo Estados do Norte e Nordeste e que mostra, em especial, a cidade de Macapá, capital do Estado Amapá, precisa de uma mudança urgente na sua política educacional e precisa de uma realidade diferente da situação educacional que se encontra hoje, pois, caso contrário, continuaremos a amargar os baixos índices do IDEB e ficaremos muito longe das metas a serem propostas pelo próprio Ministério da Educação para o meu Estado e para a minha cidade. Muito obrigado, presidente.